Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à última edição de 2020 do Café Geológico. Hoje nós temos a ilustre presença do professor Hermínio Araújo Júnior, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. O professor Hermínio é paleontólogo e formado em ciências biológicas pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte e mestre e doutor em geologia na Universidade Federal do Rio de Janeiro. O tema que será apresentado hoje pelo professor Hermínio será Antropoceno, o ser humano como uma força geológica. Preparem suas xícaras que em breve começaremos a palestra. Só antes eu vou pedir que vocês se inscrevam no canal, curtam o vídeo, se inscrevam nas páginas sociais para vocês terem acompanhado as novidades que vão rolando para o próximo ano. Eu passo agora a palavra para o professor, agradeço a sua presença desde já. Então, professor Hermínio, a palavra é sua. Bom, muito obrigado, Giovana. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria dizer que é um prazer estar falando hoje para todas as pessoas que estão ouvindo o Café Geológico. Gostaria de mandar um abraço aos colegas geoscientistas do Instituto de Geosciências da USP e de agradecer também ao convite inicialmente desencadeado aí pelo professor André Negrão, professor da USP, para a disciplina de geologia do Brasil, né? E aí ele compartilhou aqui com o Café Geológico. Então, é um prazer enorme estar dando essa palestra hoje, que na verdade é uma aula e é algo mais simplificado do que é o Antropoceno, porque eu acredito que vocês já ouviram falar em muito mais coisas do que eu vou falar aqui. Isso aqui é basicamente uma síntese para que vocês tenham ideia do que que é, do que que gira em torno das grandes discussões que giram no entorno do nome Antropoceno, né? Esse é um tema que tem sido bastante discutido nos últimos tempos, é um tema integrador, porque ele integra as ciências ambientais, integra a geologia, integra a biologia, a química, a oceanografia, integra ciências sociais de um modo geral. Então, é um tema que, embora tenha no seu nome um rótulo geológico e que tenha dentro da discussão sobre ele, obviamente, temáticas muito geológicas, é um tema que talvez seja aquele que é mais multidisciplinar dentro das geossciências, porque vai integrar diferentes áreas do conhecimento. Bom, a primeira vez que o termo Antropoceno apareceu na literatura geológica, na literatura, na verdade, desculpa, de um modo geral, foi em 1980, quando um biólogo chamado Eudine Stormer vai utilizar esse termo para se referir ao tempo no qual o homem afeta os ecossistemas. Percebam que a utilização desse termo, portanto, pelo Eudine Stormer, tem uma pegada puramente ambiental, das ciências ambientais. Isso no ano de 1980. E ele utilizou uma terminologia geológica, né, e a gente sabe que o termo seno, o sufixo, ele é um sufixo da literatura geológica, e utilizou isso para empregar, então, para se referir ao tempo do homem, né, antropoceno, o tempo no qual o homem afeta os ecossistemas. E sem dúvida alguma, como essa minha imagem introdutória mostra, e ela talvez seja um dos melhores exemplos para falarmos de antropoceno, o homem tem afetado, tem impactado sobre os ecossistemas, de um dos mais diferentes modos, seja do ponto de vista visual, químico, biológico, sedimentológico, paisagístico, geomorfológico, a gente tem alterado drasticamente os ecossistemas com os quais interagimos, né, e Dubai, como está aí na imagem, é uma representação disso, onde são afetados aí, só na imagem, né, a gente poderia falar sobre várias nuances que estão sendo afetadas, desde o ponto de vista de correntes marinhas, dos processos sedimentares envolvidos nessa região, das readaptações às quais a fauna e a flora são submetidas, no modo como o ar circula nessa região, e sem dúvida, somos um elemento impactante no nosso planeta, estamos entre as cinco forças de maior impacto sobre o nosso planeta, ao lado de vulcanismos, ao lado de terremotos, então nós temos um impacto muito forte no nosso planeta. Agora, estamos num café que é geológico, e o meu objetivo hoje, óbvio, além de dar uma introdução a respeito da temática antropoceno, é falar, principalmente do ponto de vista geológico, o que que desses processos todos desencadeados pela ação humana, o que que está documentado no registro geológico? O que que desses processos todos está efetivamente preservado como registro geológico? Seja através de sedimentos ou rochas, seja através dos fósseis, seja através da alteração na própria paisagem em si, porque a alteração na paisagem é um tipo de registro geológico também, né, a afeição morfológica da paisagem, então, eu vou mostrar um pouco aqui, quando eu for mostrando o registro do antropoceno, eu vou dar uma ênfase, obviamente, o registro que é geológico, para que a gente entenda, inclusive, o que que são os elementos que podem ou não ser utilizados nessa divisão desse possível novo momento na nossa tabela do tempo geológico. Para vocês terem uma ideia, existem, óbvio, vocês devem saber disso, ou devem ter escutado falar no curso de vocês, ou em projetos de extensão que tratam de geologia, geossciência, de um modo geral, existe uma forte discussão, primeiro, se o antropoceno entra ou não na tabela do tempo geológico, porque até o momento ele não é oficial, ele não consta na carta cronoestratigráfica internacional da Comissão Internacional de Extratigrafia, então ele ainda não é um termo oficial, então, primeiramente, é uma discussão se ele entra ou não na tabela do tempo geológico. Em segundo lugar, se ele entra na tabela, em qual nível hierárquico, geocronológico e cronoestratigráfico ele vai entrar? Ele será, eu vou falar em termos geocronológicos, tá? Ele será uma nova idade, uma nova época, um novo período, né? Então, em qual nível hierárquico na tabela o antropoceno entraria? E outra coisa, e aí vem uma outra discussão bem grande, quando ele começaria? Isso é outro tipo de discussão, começa mais recentemente, começa lá atrás, eu vou mostrar aqui as principais ideias de quando ele começaria, até para que vocês tenham uma ideia e possam formar uma opinião própria. E, por fim, se ele, independente do nível hierárquico em que ele entra e quando ele começa, quem serão os marcadores geológicos que têm que estar preservados nos sedimentos ou rochas, ou sob a forma de fósseis, para que eu possa identificá-los no registro geológico e, então, dizer, olha só, quando eu coloco o dedo aqui nesta rocha, a partir daqui, daqui para cima, eu tenho o antropoceno. Daqui para baixo, não é antropoceno, mas daqui para cima, é. Então, percebam que existe um conjunto de discussões e, obviamente, discussões que passam por um mergulho aí profundo em questões geológicas, em questões de trabalho do geosscientista, e que não podem ser deixadas de lado numa discussão dessa, em que se propõe, né, a utilização e a inclusão de um termo que ganhou grande visibilidade nas ciências ambientais e nas ciências humanas também, nas ciências sociais, e que agora, né, há pretensão, portanto, de incluir na tabela do tempo geológico. Então, isso tem que ter, obviamente, uma grande discussão geológica. E vocês, como geosscientistas, têm que estar a par dessa discussão, né, tem que ter uma opinião formada a respeito da discussão do antropoceno, né, se ele entra ou não, e todas essas discussões que eu acabei de mencionar aqui para vocês. Então, primeiro, a gente que trabalha nas geossciências, a gente precisa, obviamente, de um registro geológico, é, marcado, né, no tempo, preservado, para que a gente possa, portanto, identificá-lo e mostrá-lo, né, revelá-lo ali como um elemento que marca um tempo, né, então nós precisamos de sedimentos, precisamos de rochas, precisamos de fósseis, precisamos, em alguns casos, até mesmo de registros arqueológicos, de registros de mudanças climáticas que estejam arquivadas de algum modo no nosso planeta, mas precisamos da materialidade do tempo, que é, que são esses elementos do registro geológico que eu estou mencionando para vocês, né, então não basta eu falar dos processos ambientais em si desencadeados pela ação humana, eu tenho que mostrar, né, se eu quero colocar isso como um novo, um novo momento no tempo geológico, eu tenho que mostrar o registro geológico disso preservado, e quanto mais globalmente distribuído esse registro estiver, melhor. Vocês devem ter aprendido isso lá na disciplina de paleontologia que vocês fizeram, né, é importante que esse registro, que eu estou dizendo que é um registro, é importante para marcar um dado momento, esse registro, ele tem que estar distribuído no planeta como um todo, para que eu possa identificá-lo mais facilmente. Bem, essa é a versão de, é a última versão, se não me engano, eu não entrei na última semana para dar uma olhada, mas acredito que seja, a última versão da tabela cronostratigráfica internacional, é a versão, como vocês podem ver aqui, é a versão 3 do ano de 2020, ou seja, em 2020 ela já foi reformulada três vezes. Quando eu falo reformulada, aí para o pessoal que está assistindo, não é que ela foi refeita por completo, tá? Às vezes, quando ocorre alguma alteração de tempo, alguma alteração no nome de alguma dessas idades, algo nesse sentido, é que essa tabela é reformulada. E para vocês terem ideia, como eu falei para vocês aqui no início, o quaternário, que é onde o antropoceno potencialmente pode entrar, ele ainda, o antropoceno ainda não está aqui dentro. O quaternário, portanto, até este momento, está dividido em pleistoceno e holoceno. Estando o pleistoceno dividido nas idades de baixo para cima, gelasiano, calabriano, chibaniano, pleistoceno superior e o holoceno em groenlandiano, norte-gripiano e megalayano, tá? Então, portanto, hoje nós estamos vivendo na era cenozoica, no quaternário, no holoceno, no megalayano, que começou há 4.200 anos. A discussão, portanto, é se o antropoceno vai entrar aqui nessa tabela após o megalayano, por exemplo, ou em substituição ao megalayano, se ele vai entrar aqui como uma nova época e, portanto, teríamos dentro do quaternário o pleistoceno, o holoceno e o antropoceno. E há ainda ideias, propostas, de encerrarmos o quaternário e termos um novo período chamado quinário e o antropoceno estaria dentro, seria uma época dentro do quinário. Percebam, portanto, que há uma, assim, em termos hierárquicos nessa tabela, há uma grande discussão, em termos hierárquicos, de como o antropoceno entra aqui. Se vocês quiserem conferir essa tabela, né, até porque ela é a tabela oficial da Comissão Estratigráfica Internacional, vocês podem consultar sempre esse site aqui, ó, o www.estratigraphy.org. É lá onde vocês vão ver mais à frente se o antropoceno vai ou não entrar na tabela do tempo geológico. Bem, precisamos de ter um registro físico, né, preservado de, de, que marque o início do antropoceno. E só para vocês terem uma ideia, eu mostrei aqui, eu coloquei um exemplo, um exemplo bem clássico, que é o limite, né, que é a camada que marca o limite entre a era mesozoica, que está deste nível para baixo, e a era senozoica, que está deste nível para cima. Então, independente do nível hierárquico, precisamos, no registro geológico, de marcadores que, no caso do antropoceno, marquem, portanto, o encerramento do tempo anterior a ele e o início do antropoceno. E aí, mais à frente, quando eu for mostrando as várias hipóteses, né, de quando começaria o antropoceno, eu vou mostrando quem é o registro geológico de cada uma delas, para vocês entenderem isso melhor. Bom, eu gosto de colocar esse slide aqui para fazer uma pergunta, para fazer as pessoas que estão assistindo se perguntarem sobre uma coisa. Se a gente olhar toda a tabela do tempo geológico e observarmos os grandes eventos ocorridos dentro desse tempo, de 4,6 bilhões de anos, e olharmos também para o surgimento dos grandes grupos de organismos ao longo desse tempo, e compararmos com o tempo de existência da espécie humana, olhem só o que nós vamos ver aqui. Lá atrás, nós vamos ver, aqui, o surgimento dos organismos procariontes, o início da fotossíntese, mais aqui em cima, já no proterozoico, o grande momento de oxigenação do nosso planeta, o surgimento dos organismos eucariontes, e percebam, ainda estamos na casa dos bilhões de anos, o surgimento da vida multicelular, aqui no meio do proterozoico, já no finalzinho, o surgimento da vida animal, o surgimento das plantas terrestres, aqui na era paleozoica, surgimento e extinção dos dinossauros, e essa zona aqui dessa tabela está com um zoom aqui para vocês verem melhor, então, aqui, o surgimento dos mamíferos, o surgimento das plantas com flores, das angiospermas, e aqui o surgimento, na verdade, os primeiros traços humanos aparecendo no nosso planeta. Então, percebam que em termos estratigráficos, nós, espécie humana, somos irrelevantes, basicamente, comparados com o surgimento de grandes grupos no nosso planeta, e com a magnitude temporal que o nosso planeta tem. E a pergunta que eu faço para que vocês reflitam é, será que não é um egoísmo nosso acharmos que somos importantes o bastante para a inclusão de um novo momento no tempo geológico, fundamentado no impacto da espécie humana? Essa é uma pergunta importante que vocês se façam. Visto que, comparativamente, quando eu olho para essa tabela, que o Hermínio está mostrando aí, tem coisas muito mais importantes e que permitiram divisões muito mais efetivas nessa tabela, do que puramente só a nossa presença, que já é ínfima. E para vocês que estão se perguntando, a resposta a essa pergunta é, isso independe, não tem relação muito com o tempo de distribuição humana, no nosso caso. O que importa é o impacto, ou seja, a magnitude do registro deixado, independente do fato de nós estarmos há muito tempo ou há pouco tempo no registro geológico. E sem dúvida alguma, vocês vão concordar que o homem tem impactado bastante sobre os ecossistemas. E a minha ideia aqui é mostrar para vocês o quanto desse impacto sobre os ecossistemas está preservado no registro geológico. Então, só para mostrar de um modo geral, eu mencionei lá no início que o Eugênio Stormer, ele propôs o termo antropoceno, né, do ponto de vista aí das ciências ambientais, se referindo ao tempo no qual o homem afeta os ecossistemas. E aí, só no ano 2000, 20 anos depois, e 20 anos atrás, é que ele, Eugênio Stormer, junto com esse cara que está aparecendo aí na imagem, o Paul Krutzen, eles vão publicar um artigo de uma página e meia, pequenininho, chamado The Anthropocene, e eles colocaram até entre aspas, porque não era oficial ainda, né, na tabela do tempo geológico, mas olha que interessante, eles vão dar a primeira conotação geológica ao termo. É a primeira vez que isso vai aparecer na literatura. E eles vão dizer, considerando esses e muitos outros impactos crescentes das atividades humanas sobre a Terra e sobre a atmosfera, de modo geral, inclusive numa escala global, parece-nos mais do que apropriado enfatizar o papel central da humanidade na geologia e na ecologia, propondo o uso do termo antropoceno para a época geológica atual. Percebam, portanto, que eles agora estão dando uma conotação geológica. E sugerem que o antropoceno seja incluído não como uma idade, não como um período, mas como uma época. E, portanto, naquela divisão do quaternário, nós teríamos, segundo a proposta deles, o pleistoceno, o holoceno e o antropoceno. Para eles, a revolução industrial seria o grande marcador do início do antropoceno. A revolução industrial que começa com a Inglaterra e França, principalmente a Inglaterra, e depois se espalha para o mundo todo, ela seria o grande evento marcador do início do antropoceno. E eu vou mostrar mais à frente. Aqui, nos próximos slides, apresentar as outras propostas de início. Mas, mais à frente, eu mostro o registro geológico de cada uma dessas propostas. Então, para esses pesquisadores, nós tivemos... A revolução industrial desencadeou também uma revolução na sociedade global como um todo. E essa revolução desencadeada pela revolução industrial teria força bastante, uma magnitude tão grande capaz de impactar o nosso planeta. Mais tarde, outros pesquisadores propuseram outros momentos para início do antropoceno. Como, por exemplo, o surgimento da agricultura, por volta da passagem do último período glacial para o interglacial, que é o período no qual nós vivemos agora, por volta mais ou menos de 10 mil anos. Só me desculpem o barulho, porque a Leine está tendo obra aqui na minha rua, de vez em quando ainda passa moto, ônibus, passa tudo aqui. Então, se ouviram o barulho, relevem aí. E aí, os tecnossolos ou antropossolos seriam esses principais registros aí da agricultura. Para alguns pesquisadores, os testes atômicos que se processaram aí por volta da década de 40 seriam o marcador do início do antropoceno. E para outros, existe um dado momento na nossa história que é considerado um momento que eles denominaram os geoscientistas e biocientistas têm dominado de grande aceleração. se vocês olharem para os gráficos que estão aí nessa imagem, e depois eu vou mostrar recortes deles para vocês entenderem eles melhor, existe um dado momento na nossa história onde os gráficos têm um crescimento exponencial. Se nós olharmos aqui, tem um momento aqui específico onde esses gráficos têm um crescimento bem abrupto, né? E vamos olhar um pouquinho para eles com mais calma. Então, se olharmos o primeiro, o aumento da alteração dos ecossistemas oceânicos, principalmente a partir da pesca. Na verdade, ela começou a ser medida a partir dos anos 50. Alteração nas estruturas de zonas costeiras, principalmente nas zonas de produção onde a produção é em fazendas de camarão, por exemplo, que alteram bastante, né? As estruturas de zonas costeiras. Alterações nos ciclos biogeoquímicos em zonas costeiras, principalmente no que diz respeito ao fluxo de nitrogênio. Um aumento na perda de florestas tropicais, de um modo geral. Um aumento na área para a pecuária, um aumento na redução da diversidade global, ou seja, um aumento na extinção de espécies. Aumento nas concentrações de CO2, N2O, CH4, depleção de ozônio, na camara de ozônio, aumento na temperatura média no hemisfério norte, o aumento na quantidade de grandes enxurradas anuais, aumento na quantidade de represas em ambientes fluviais, aumento no uso da água, no consumo de fertilizantes, na população urbana, no consumo de papel em toneladas, e o mais engraçado de todos, que as pessoas sempre riem, mas é engraçado, mas é trágico, um aumento na quantidade de restaurantes McDonald's, que é um grande sinalizador de consumo e de alteração nas regiões urbanas, porque os McDonald's, as filiais, eles, existe um estudo estatístico da rede McDonald's em termos de consumo de áreas, e eles só se fixam, eles só abrem novas filiais em áreas que têm alto consumo, e que, obviamente, são as áreas que impactam ainda mais sobre os ecossistemas. Então, percebam, se vocês olharem para todos os gráficos, que a década de 50 é uma década de virada em termos de impacto do homem, do ser humano, sobre os ecossistemas. Eu vou mostrar depois o registro geológico desses fenômenos que vocês estão vendo aqui, sobre a forma de gráficos. Então, se eu pegar todos esses gráficos que vocês acabaram de ver e colocá-los num único gráfico para que vocês vejam tudo junto, vocês vão ver isso aqui, ó. Então, percebam que a década de 50, ela é super impactante nos ecossistemas. Então, a grande aceleração de todas essas propostas de início do antropoceno, que eu mostrei para vocês, desde a revolução industrial, passando pela agricultura, testes atômicos até aqui, a grande aceleração é, sem dúvida, aquela que tem um conjunto maior de evidências em favor dela e é uma das mais bem recebidas pelos pesquisadores, como marcador de início, né? E aí, obviamente, ela vem aí muito apoiada também pelo aumento da população mundial e também pelo consumo de combustíveis fósseis, que vai crescer também exponencialmente a partir da década de 50, acompanhando, obviamente, o crescimento populacional. E aí, vocês podem estar se perguntando quem são os marcadores geológicos para cada um desses, dessas propostas de início que o Hermínio acabou de mostrar. Bom, para quem defende a agricultura como um marcador do início do antropoceno, os elementos preservados do início do antropoceno seriam os paleossolos contendo nesses paleossolos, né? Os paleossolos, para quem não conhece, são solos do passado que ficaram preservados no registro geológico. Esses paleossolos, eles podem conter registro polínico, né? De pólen e de esporos de elementos que não são nativos daquela região e que só estão presentes naquela área depois que a presença humana se fixou naquela região e se tornou expressiva. Isso pode também estar representado a partir de níveis de carvão, fruto da queima humana. Então, para quem defende essa ideia, os paleossolos e os níveis de carvão seriam os elementos mais significativos como marcadores no registro geológico do início do antropoceno. Então, só para vocês observarem aqui rapidamente, tem alguns níveis de paleossolo, tem níveis de matéria orgânica, aqueles níveis mais ennegrecidos, que podem ser identificados, podem vir a ser níveis de paleossolos, e que contém matéria orgânica, polínica, matéria vegetal de origem da ação humana. Aqui, para mostrar mais algumas imagens de níveis contendo muita matéria orgânica e matéria orgânica com relação à fonte primária sendo humana. Para quem defende a ideia da revolução industrial como marcador do início do antropoceno, as pequenas partículas carbonáceas, esferoidais, fruto da queima de combustíveis fósseis, seriam elementos marcadores. isso é uma vista em meve de uma dessas partículas que é nada mais, nada menos do que a gente vê como fuligem no nosso dia a dia, quando abre uma janela, quando abre uma porta de casa, e se ficar por alguns minutinhos ali aberto, os móveis dentro de casa, tudo fica cheio de fuligem. Essas micropartículas vistas em meve são do modo como vocês estão vendo aí, e elas também se preservam no registro geológico. Para quem defende a ideia de testes atômicos como marcadores do antropoceno, existem micronódulos fruto da fusão de algum mineral em disponibilidade no sistema que adquire a radioatividade nas zonas de explosão de testes atômicos. Podem ficar ricos em césio, por exemplo. Vou mostrar depois um exemplo aqui, bem típico, mas pesquisadores aí da USP, inclusive, eu acho que em 2017 ou 18, não lembro agora, publicaram um trabalho encontrando no Atlântico Sul elementos como esses aí que vocês estão vendo, similares a eles, no Atlântico Sul, mostrando que isso não é um tipo de elemento típico só das zonas onde ocorreram os testes atômicos, mas são elementos capazes, inclusive, de viajarem por grandes distâncias na atmosfera. Esses elementos aqui que vocês estão vendo, nessa imagem, são mineraloides chamado de trinitrita, que é um mineraloide gerado aí pela fusão da sílica nas zonas de testes atômicos, da areia, que está ali, e que adquirem a radioatividade nos momentos das explosões atômicas. Ela recebe esse nome trinitrita por conta de ter sido trinit nos Estados Unidos, o primeiro local onde ocorreram testes atômicos, e interessante que essas trinitritas, elas são, elas conservam a radioatividade ao longo do tempo. Então, elas funcionam como um efetivo marcador do início do antropoceno, caso o antropoceno tenha como início os testes atômicos na década de 40. Agora, quando a gente trata da grande aceleração, que eu mencionei agora há pouco para vocês, sem dúvida alguma, um dos grandes marcadores do antropoceno é o plástico. O plástico é um dos grandes frutos da grande aceleração. E esse gráfico que eu estou mostrando para vocês mostra, sem dúvida, o quanto nós nos tornamos, nos últimos anos, grandes consumidores do plástico. Na década de 70 para cá, olha o quanto o consumo cresceu. E esse plástico pode ficar preservado no registro geológico tanto sobre a forma de macroplástico como de microplástico, especialmente sobre a forma de microplástico, principalmente nos ambientes marinhos. Eu vou mostrar um pouquinho aqui do registro dele nos ambientes marinhos, mas também nos ambientes continentais, para vocês terem uma ideia. vejam, a gente tem um registro de plástico, seja macro ou micro, tão expressivo nos ambientes marinhos que esse trabalho aqui, publicado no periódico Antropocene, no periódico da Eusevier, fez um estudo estratigráfico com base em sedimentos dragados do fundo oceânico. Vejam, não estou falando aqui do que está boiando na água ou o que está sobre o substrato oceânico. estou falando que já estava soterrado no oceano. E aí, eles fizeram um estudo estratigráfico de detalhe, mostrando vários elementos preservados no registro geológico gerados a partir do plástico. Então, a gente pode encontrar aí, até fazer um certo zoneamento estratigráfico, uma certa divisão desses sedimentos, um fatiamento deles, a partir da distribuição estratigráfica desses elementos, como, por exemplo, o vinil, como o nylon, como o PVC, como as garrafas PET, como os CDs, o Lego, as fibras de poliéster, o cartão de crédito, a fórmica, o velcro. Então, vários elementos do nosso cotidiano fazem parte, hoje em dia, já do que está preservado no registro geológico nos ambientes marinhos. E podem ser utilizados como elementos até de datação desses sedimentos. Então, eles estão preservados às vezes assim, desse modo, como microfibras de plástico, ou podem estar preservados, já soterrados, sob a forma de macroplástico, como é o caso aqui. Então, só para vocês terem uma ideia, esse mesmo artigo, ele mostra um pouco dos principais tipos de elementos e da quantidade, as figurinhas aí representam quantidade, dos elementos, dos tipos elementares de plástico que estão preservados em diversos países. Para alguns países aí não tem informação, mas para outros tem. E o tipo de, a modalidade de elementos, se são pequenas pelotas de plástico, se são fibras, ou se são grandes fragmentos, o macroplástico. Então, para vocês terem uma ideia, o que o Brasil produz e preserva em termos de registro geológico, é uma grande quantidade de fragmentos de plástico. Vocês conseguem ver aí nas letras G e F. Nos Estados Unidos, por exemplo, e a Europa, uma grande quantidade de fibras de plástico. e regiões no Pacífico, como é o caso aí de algumas ilhas no interior do Pacífico, Havaí, por exemplo, uma grande quantidade de fragmentos também de plástico. Algumas regiões aqui no Oriente Médio, percebam, uma grande quantidade de pelotas de plástico. Esse artigo também mostra algo bem interessante, que é a quantidade de microplástico distribuído na superfície oceânica. Quanto mais vermelho nessas imagens, mais microplástico tem. Quanto mais para roxo, menos microplástico. Percebam, portanto, e óbvio é de se esperar que no entorno da Antártida, no entorno ali do Canadá, mais ao norte, lá na Rússia, ali no entorno da Sibéria, a gente tem uma quantidade menor de microplástico. Mas, em regiões como a Índia, como os Estados Unidos, próximo à zona costeira aqui do sudeste, do sul do Brasil, nas proximidades lá do Pacífico, próximo ao Havaí, como vocês estão vendo na imagem, dentro do mar Mediterrâneo, a gente tem grandes zonas aí de produção e de preservação desse microplástico. Os círculos pretos dentro dos países representam macroplástico que não receberam tratamento devido, adequado, que estão à indisponibilidade ou como aquela figura que eu mostrei, já soterrado, macroplástico, em zonas continentais, ou sob a forma de lixão, o plástico que está no lixão. E percebam que países como os Estados Unidos, a China, principalmente, o Brasil, diversos países na África, a Indonésia, são grandes produtores de macrorestos de plástico. Que estão preservados desse modo aqui que eu estou mostrando para vocês. O plástico está tão presente nas zonas costeiras que esse artigo aqui, que é um artigo que eu recomendo que vocês leiam porque ele é super interessante, ele definiu um novo tipo de rocha que eles denominaram de plastiglomerado. Um conglomerado, uma rocha sedimentar terrígina, cujo arcabouço, ou, em alguns casos, cujo cimento é o plástico. Em zonas costeiras, que são sujeitas a uma grande variação de temperatura, onde de dia faz muito calor e a noite fica mais frio, o plástico, durante o dia, no calor, derrete parcialmente e resfria a noite e acaba, às vezes, grudando outros elementos que estão disponibilizados naquele ambiente. Seja areia, seja fragmentos de invertebrados, fragmentos de concha que estão ali na praia, litoclastos, pode agregar argilas que estejam em disponibilidade ali, ou até outros elementos orgânicos, como vegetal. Então, esses autores denominaram de plástico e glomerado a rocha cujo arcabouço ou cujo cimento compõem, formam uma rocha sedimentar, como eles denominaram. E fizeram, inclusive, no trabalho, um estudo que eu vou chamar da composição mineralógica desses plástico e glomerados. Cada letrinha, nesse primeiro gráfico aqui, representa um tipo de elemento. Então, a letra C representa fragmentos de coral, a letra P representa plástico, então o P obviamente vai estar em todos eles. A letra S representa areia e fragmentos de concha no tamanho areia. O W representa fragmentos de madeira e o B representa clásticos de basalto. Então, percebam que nessa zona costeira que eles analisaram, no trabalho deles, inclusive, o plástico e glomerado predominante é aquele que inclui areia ou fragmentos de concha no tamanho areia, o plástico, os litroclásticos de basalto e fragmentos de vegetal. Mas existem aqueles que têm até composição, vou chamar aqui de composição mineralógica, alguns têm composição maior, como é o caso aqui do primeiro, e outros têm composição mineralógica menor, como é o caso do último, que só têm plástico e clásticos de basalto. E quem é esse plástico? linhas de pesca, tampas, embalagens, confetes, vários elementos fazem parte do plástico, fazem parte desse plástico que compõe os plásticos glomerados. Só para vocês terem aqui mais alguns exemplos visualmente para vocês entenderem o que é. Então, o plástico está atuando aqui como um elemento que gruda vários outros elementos. bom, o ser humano, ele afetou, inclusive, as zonas que nós imaginávamos que nem seriam afetadas pela ação humana. Regiões lacustres em zonas glaciais, elas são pouco propícias à ação humana, mesmo naqueles momentos em que a gente tem um clima, um período anual onde o verão é muito mais quente, muitos desses lagos que estão em zonas glaciais, eles não descongelam. E por conta do aquecimento global, nos últimos anos, e aí não vou entrar aqui na discussão, independente se isso tem uma grande influência humana ou uma influência menor, mas a questão é que eles se tornaram mais expressivos, nós passamos a ter dentro, esses lagos passaram a descongelar, na superfície do lago, e nós passamos a ter dentro desses lagos cada vez mais uma contribuição de sedimentos advindos de fora desses ambientes lacustres. Inclusive, foi um aporte não só de sedimentos terrígenos, externos, mas também de sedimentos ricos em matéria orgânica, vindos de fora desses ambientes lacustres. Então, mostrando aqui, inclusive, nessa imagem, o contato entre o sedimento que outrora era puramente glacial, depositado ali, naquele momento de calmaria e de congelamento do lago, em contato com esses sedimentos já arenosos e ricos em matéria orgânica, vindos de fora. Esse artigo é interessante porque ele mostra isso não somente para um ambiente lacustre em zona glacial, mas para vários ambientes lacustres, mostrando aqui justamente esse contato entre os sedimentos que eram típicos desse momento fechado desse lago, congelado, e sedimentos agora típicos do momento de descongelamento. Na verdade, esse slide aqui tem que estar falando de material biológico, mas ele tem até que estar ali próximo de quando eu falei da agricultura. Os elementos que a gente busca na agricultura como registro geológico e vou falar na agricultura, mas tem outros elementos aqui que eu vou mostrar também, mas principalmente os vegetais. São elementos que foram introduzidos nos diferentes continentes a partir do que nós chamamos de grande intercâmbio colombiano. Os vegetais e animais também, obviamente, que foram trazidos do Velho Mundo para o Novo Mundo e aí vamos pegar como exemplo a banana, o arroz, a uva para a produção de vinho, em termos de animais cabra, o gado, o porco, o cavalo, galinha, ovelha e também os elementos que foram transportados e comercializados das Américas, do Novo Mundo para o Velho Mundo, como o milho, a batata, o feijão, o tomate, a pimenta, o coco, então vários elementos foram migrando também para lá. e são esses elementos que nós buscamos, o registro polínico deles, o primeiro registro, o primeiro datum de aparecimento deles aí, que a gente busca no registro geológico nos paleossolos para marcar o antropoceno levando em conta que o antropoceno começaria naquela proposta lá da agricultura. E outros elementos também que registram claramente o impacto humano nos ecossistemas, em especial os ecossistemas marinhos, são os microfósseis, né, vocês devem ter visto aí na paleontologia que os microfósseis são excelentes para a datação. Pois bem, muitos deles têm uma carapaça carbonática, né, que é assimilada, que é construída por esse organismo em consonância com os elementos que estão em disponibilidade naquele ecossistema. Né, então eles vão também assimilar dentro da sua carapaça, e aqui tem um zoom na carapaça de um foraminífero, na construção dessa carapaça carbonática, eles assimilam também elementos de origem expressivamente humana que estão em disponibilidade naquele ecossistema. Então, por exemplo, o metano tem sido encontrado em carapaças de foraminíferos, e eles têm sido excelentes no sentido de mostrar o registro da atividade humana preservada no registro paleontológico. Agora, passo para a última parte aqui da apresentação, onde eu vou mostrar para vocês um pouquinho do que tem potencial para ficar preservado como registro geológico, mas que ainda não está preservado, mas que, sem dúvida alguma, dada a sua expressividade de tamanho tem grande potencial para preservação, como registro geológico do antropoceno. Vejam só. Acredito que muitos de vocês já ouviram falar no Rio Colorado, que é aquele rio que passa lá dentro do Grand Canyon. A foz do Rio Colorado, ela já está na Baixa Califórnia, em território mexicano. A região da foz ali do Rio Colorado, lá no México, ela é uma região onde vive uma fauna de moluscos, que a gente chama na ecologia de fauna estenoalina, que é aquela fauna que vive em uma salinidade específica, não tolera variação de salinidade. Portanto, para essa fauna de moluscos, se o ambiente fica um pouquinho mais salinizado, há uma grande imortandade desses organismos. O governo americano, ao longo dos últimos 100 anos, basicamente, dentro do seu, no Rio Colorado, dentro do seu território, foi construindo uma grande quantidade de represas, de tal modo que muita da água que chegava à foz normalmente passou a ficar represada ao longo do território americano. E, obviamente, com isso, a foz começa a ter uma disponibilidade de água menor e começa a haver uma grande imortandade da fauna de moluscos na foz do Rio Colorado, gerando praias no entorno ali da foz que são formadas, que antes eram arenosas e que hoje em dia são formadas basicamente só por conchas de moluscos, de uma espécie, inclusive, especificamente, que é molínia coloradoenses. As praias naquela foz são basicamente praias somente formadas por conchas de molínia. São trilhões de conchas dessa espécie ali formando as praias. De tal modo que, a partir do momento em que isso se preservar, porque as conchas dos moluscos são muito duras e têm grande potencial para preservação no registro paleontológico, isso vai ser o claro registro do antropoceno. vai ser na geologia, na sedimentologia, a gente dá o nome de coquina e na paleontologia também, pra rochas cujo arcabouço é basicamente conchas. Então, vai ser uma grande coquina do antropoceno. Puxando aqui a brasa um pouco já pra minha sardinha aqui na paleontologia de vertebrados, que é a minha área original de pesquisa, os dinossauros, assim como as aves atuais fazem, a gente observa nas atuais, os dinossauros também ingerem sedimentos pra auxiliar na maceração dos vegetais com os quais eles se alimentam. As aves fazem isso hoje em dia, a galinha se alimenta muito de grão de areia pra que o grão de areia ajude na maceração dentro da moela, né, no animal. Os dinossauros já faziam isso e as aves herdaram na verdade isso dos dinossauros. Aqui, só pra vocês terem uma ideia, são gastrólitos de dinossauros, são esses elementos, são cascalhos, o dinossauro é grande, a areia não vai dar, obviamente, e aqui são costelas de dinossauros e na região aqui, ventral do dinossauro, vocês conseguem ver então preservados aí os gastrólitos. Em regiões costeiras atuais, se nós fossemos olhar para os gastrólitos das aves, o que nós veríamos em termos de gastrólitos antropocênicos, é basicamente plástico também, como vocês conseguem ver aqui nessa imagem. nas áreas urbanas, existe um elemento com potencial de preservação sobre o qual nós estamos em contato o tempo todo, todos os dias, mas não vou dizer agora o que é. Nessas duas imagens aí que vocês estão vendo, uma é uma rocha sedimentar e a outra não é, a outra é esse elemento do qual eu vou falar. Façam suas apostas aí. A rocha sedimentar é a da imagem superior, é um folhelho, tá? E a imagem de baixo são camadas e camadas de asfalto preservados já, que estavam soterrados em áreas urbanas e que também tem grande potencial de preservação. Essa outra imagem que eu acho, assim, gritante, vocês estão vendo, é uma vista aérea de um depósito clandestino de pneus. Nos Estados Unidos, eles são visíveis, inclusive, através do Google Maps, no Google Earth, vocês conseguem ver esses depósitos clandestinos, que são gigantescos. vários países têm isso, mas nos Estados Unidos e no Brasil eles são muito expressivos. Essa imagem aérea talvez não dê conta de vocês perceberem a magnitude desses depósitos clandestinos, mas as próximas imagens talvez deem uma magnitude. Essa primeira aqui não tem uma escala, né, e na geologia a gente precisa de escala, então não dá a dimensão do negócio. Agora, essa aqui tem uma escala, tem três pessoas caminhando aqui embaixo. E aí vocês conseguem ter noção da magnitude desses depósitos, né, do quão grandes eles são e que também tem grande potencial de preservação. São tão grandes que a retroescavadeira parece até um carro de brinquedo quando a gente compara com o tamanho do depósito. Esses depósitos, e independente de ser depósitos, esses materiais, né, quando disponibilizados em zonas costeiras, acabam, inclusive, alterando as estratégias de vida e de reprodução de organismos que vivem ali associados às zonas costeiras, como é o caso de muitos moluscos e também de alguns artrópodes que vivem fixados a substrato duro e que vão se fixar e vão ter que se adaptar a qualquer outro elemento que lembre um substrato duro que apareça naquela região. Esse outro artigo aqui que é bem interessante, que eu também recomendo que vocês leiam, é um artigo que mostra como o comportamento ou o impacto humano alterou a evolução de diversas espécies ao longo dos últimos anos. Tem vários exemplos aí, mas eu vou pegar só um para que vocês compreendam mais rapidamente. Eu recomendo que vocês depois leiam o trabalho porque ele é super interessante. mas eu vou pegar o exemplo aqui dos peixes. Nos ambientes marinhos e fluviais, os peixes, na verdade, todos os organismos que têm reprodução sexuada têm uma grande variabilidade fenotípica, variabilidade da forma. Eles têm variabilidade genética, obviamente, o que reflete em variabilidade na forma desses organismos. de tal modo que você tem um animal adulto maior, um animal adulto um pouquinho menor, uma pessoa negra, uma pessoa branca, uma pessoa amarela, uma pessoa alta, outra pessoa baixa. Então, tem uma variabilidade enorme que é fruto, basicamente, da reprodução sexuada. E, obviamente, cada um desses organismos que são diferentes entre si, que têm uma expressão no corpo distinta, eles têm a sua carga genética que eles esperam, vou colocar esperam, assim, entre aspas, deixar para os descendentes seguintes e, assim, irem repassando seus genes à frente. Só que, à medida que a gente vai pescando, principalmente, os animais, os peixes maiores, a gente só vai deixar disponível nos ecossistemas aqueles peixes capazes de se reproduzirem que são pequenos. E a tendência é que eles passem a genética deles à frente e que, após algumas gerações, eu tenha uma espécie de peixe que é completamente diferente da espécie original. De tal modo que isso foi fruto de uma seleção ali desencadeada, uma pressão desencadeada pelo homem. Então, é desse modo que a gente vai aí dirigindo um pouco a evolução de algumas espécies. Levando, inclusive, à extinção de alguns grupos, esse gráfico aqui mostra um pouco dos principais grupos de vertebrados afetados pela extinção nos últimos 200 anos, mamíferos, aves, principalmente, e, em terceiro lugar, peixes, répteis e anfíbios. de tal modo que se a gente tivesse que apontar um elemento, um elemento da fauna que seria o organismo guia do antropoceno, sem dúvida, o dodô, que foi, teve uma extinção causada aí pela espécie humana, uma das várias espécies onde isso aconteceu, ele seria um representante aí do antropoceno. E, como eu já falei, já estou quase finalizando aqui, o homem, ele também, ele deixa como registro geológico não somente algo que é acrecionado, os fósseis, os sedimentos ou rochas, não somente isso, mas a alteração da paisagem também é um tipo de registro geológico. E a mineração, que a gente sabe que é um mal, que é necessário, porque sem ela a gente não vive, ela é um forte elemento antropogênico de alteração dos ecossistemas. Essa imagem mostra claramente isso, uma cava de mineração na Rússia, cuja cava, cujo tamanho é maior, inclusive, do que a cidade que está ao lado. E, obviamente, essa feição geológica artificial que se cria aí, ela altera a fauna, a flora, a sedimentação local, e isso tem potencial para registro também. Então, aqui mais algumas imagens de alteração do substrato fruto da mineração, que é algo que no Brasil a gente está, de certo modo, até acostumado. Bom, e como eu mencionei, o importante é que esse registro geológico, né, do antropoceno, independente daqueles marcadores que eu mostrei, independente de qual seja, ele tenha uma expressividade global. Mas nada impede que ocorram eventos antropogênicos que marquem o antropoceno, né, que tem uma escala regional, são eventos menores. E nós temos alguns eventos desses aqui no Brasil representados, e essa imagem representa claramente isso, que são os eventos de Mariana e de Brumadinho, né, que são eventos mais regionais, são nossos aqui, típicos do Brasil, que afetaram aí, não só a sedimentação local, regional, na verdade, mas também a fauna e a flora e os micro-organismos da região. Mas também temos grandes marcadores, eventos globais que estão preservados, na verdade, no que eu vou chamar de grandes sítios paleontológicos do antropoceno no Brasil. E sem dúvida alguma, independente se eu utilizo o plástico como um marcador, a agricultura, a revolução industrial, a Bahia de Guanabara, aqui no Rio de Janeiro, eu uso sempre ela como exemplo, ela tem consigo a marca aí de grande sítio paleontológico brasileiro do antropoceno. Temos vários outros lugares no Brasil assim, mas o mais contrastante, quando a gente olha em termos de beleza natural e em termos de ação humana, acho que essa imagem, inclusive, representa bem o que é o registro do antropoceno dentro da Bahia de Guanabara. Bom, por fim, só para a título de informação, as principais discussões sobre antropoceno se deram, principalmente as mais iniciais, se deram em artigos publicados na Science e na Nature, obviamente. o tema antropoceno é um tema de grande impacto e ele interessa bastante a essas revistas. Só que depois, o tema ganhou muita visibilidade e novas revistas foram criadas só para debater o tema antropoceno. De tal modo que surgiram mais recentemente outras revistas para tratar do tema. A exemplo da The Holocene e Antropocene, que eu mencionei anteriormente. se vocês querem buscar informações sobre o antropoceno, olhem para essas revistas, porque elas são revistas de grande visibilidade para o tema. Esse tema, obviamente, antropoceno, ele está em muita discussão, ele seria debatido, a inclusão dele na tabela do tempo geológico, se entraria ou não agora no Congresso Internacional de Geologia que ocorreria na Índia e que não ocorreu por conta da pandemia e que foi remarcado. e a gente espera ver mais à frente essa discussão da entrada ou não do antropoceno e de quem seria o marcador, de quando começaria, em que nível hierárquico ele entraria ali na tabela do tempo geológico. Então, percebam que nós estamos experimentando agora, nós estamos vivenciando a grande discussão do antropoceno. Nós estamos no olho do furacão dessa discussão nesse momento. E é importante que vocês que estão assistindo agora como geosscientistas se apropriem desse conhecimento para que vocês tenham opinião própria e possam opinar a respeito dessa temática que é uma temática que mexe muito com o trabalho de vocês, geosscientistas. É isso. Muito obrigado. Eu gostaria aqui de agradecer à equipe do Café Geológico pelo convite e também ao professor André Negrão pelo convite inicial para participar falando sobre esse tema para os alunos da disciplina de Geologia do Brasil e também agradecer não só ao professor André Negrão mas também ao Instituto de Geossciências da USP pelo convite. Muitíssimo obrigado. E quem quiser depois tirar alguma dúvida os artigos que eu mencionei aqui na apresentação é só mandar um e-mail para qualquer um desses dois e-mails que vocês estão vendo aí. Tá bom? Muitíssimo obrigado. É isso. A gente que agradece professor pela apresentação muito didática muito claro de um tema que tem sido trazido em pauta muitas vezes em várias comunidades científicas e que atrai muita curiosidade porque a gente quer entender qual que é realmente o impacto do ser humano e se a gente tem um potencial de marcar também a geologia como várias outras espécies conseguiram no passado. A gente já tem algumas perguntas que estão aqui no chat eu vou deixar um tempinho aqui e aí Rafael Casati quem tiver mais dúvidas pode mandar aqui no chat agora que também a equipe está contabilizando e já começando aqui com a do Rafael Casati ele pergunta como é possível reconhecer o tipo de plástico por meio de sua preservação por microfibra vamos lá Rafael primeiramente é um prazer ter você aqui obrigado pela sua pergunta a principal forma de reconhecimento do plástico quando ele está sobre a forma não só de microfibra mas também daquelas pelotinhas é a partir da composição química às vezes dependendo do tipo de material com o qual ele foi produzido do tipo às vezes de hidrocarboneto você consegue fazer uma relação química do material das pelotas com ou da fibra com o material que gerou além disso alguns pesquisadores trabalham só com a identificação da micromorfologia tem formas específicas que tem são bem típicas de alguns tipos de plástico então tanto a partir da química quanto da forma da observação em microscópio principalmente a partir de lâminas existe uma equipe inclusive aí na na Unesp na Unesp de de São Vicente que tem trabalhado com isso na região de Santos e São Vicente legal a próxima pergunta aqui Júnior Martins professor mostre uma foto exemplo de plástico aglomerado onde o arcabouço é formado por plástico ah peraí deixa eu voltar na minha apresentação deixa eu voltar aqui um daqueles slides o arcabouço é o plástico peraí deixa eu voltar aqui para exibir já conseguem ver aí nesse aqui por exemplo a maior parte do que compõe o elemento é plástico nesse aqui tem bastante plástico mas tem um fragmento de vegetal aqui e tem um outro deixa eu ver se eu acho aqui peraí nesse aqui também basicamente a maior parte do que está aqui é plástico que derreteu e que hoje forma assim o principal elemento contribuinte aí dentro dessa rocha né então esses aqui são exemplos onde o plástico forma o arcabouço em alguns outros o plástico está formando a matriz aqui ele aparece em uma quantidade relativamente menor legal aqui tem mais uma pergunta agora a Sara Souza pergunta já existe alguma idade que determina o início da influência antrópica nas carapaças dos foraminíferos Sara até onde eu conheço não porque o registro em carapaças de foraminíferos ele vai se dar no momento ele não é como é que eu vou dizer ele não é contemporâneo digamos assim ele não tem a mesma idade em todas as regiões e os então não há como ainda correlacioná-los porque a influência humana em certas regiões começaram antes em outras regiões começaram depois então não há como ter uma correlação e além disso os estudos envolvendo os foraminíferos eles são pontuais eles não são estudos em escala regional são muito mais em escalas locais os estudos eles são às vezes análises de uma localidade específica e não de uma correlação de várias regiões que eu acho que ainda é necessário agora do Paulo César Bogiani pergunta para o Hermínio se não me cortarem aqui tem um histórico bonito de pular as perguntas do Bogiani o que ele pode dizer do conceito de tecnógenos para a questão do antropoceno olha Bogiani obrigado pela sua presença aqui eu conheço eu na verdade não conheço muito a fundo o conceito de tecnógeno mas eu tenho visto colegas utilizarem na verdade o termo tecnógeno como um termo como é que eu vou dizer sinônimo de antropoceno as vezes em que eu vi esse termo sendo utilizado eu vi ele como um sinônimo de antropoceno eu não sei se existe um outro pelo modo como você escreveu aqui parece que ele tem uma outra conotação que não é essa que eu estou explicando se tiver eu quero até que você me esclareça porque eu conheço um pouquíssimo sobre a utilização do termo legal eu não sei se a gente tem mais dúvidas eu acredito que não a gente está aqui nessa última edição do Café Geológico eu queria agradecer por toda a equipe do Café Geológico todos os palestrantes que estiveram com a gente nesse ano que foi completamente anômalo surgiu uma pergunta agora que dá pra gente colocar na tela Eduardo Augusto Ferrari a descoberta de registros com poluição plástico etc já é atribuída aos seus culpados e se sim tem punição? olha em alguns locais sim e eu vou dar até um exemplo naquele caso onde eu mostrei dos moluscos do delta do Rio Colorado tem um caso bem interessante onde um paleontólogo talvez até o Rafael Casati que está aí conheça já tem escutado falar que é o Caio Flessa ele estudou durante muitos anos a tafonomia dessas conchas de mulínea no delta do Rio Colorado e ele entrou com um processo contra o governo americano obrigando o governo a abrir com a maior frequência as comportas das represas que estão no território americano então foi a primeira vez inclusive que um estudo em paleontologia vou chamar ele paleontologia atualística serviu como elemento para a tomada de decisão do que a gente chama de biologia da conservação então houve de certo modo uma punição houve uma indenização também por parte do governo americano ele teve que pagar por conta do que ele causou ambientalmente no delta do Rio Colorado algo semelhante ocorreu na região da Filadélfia nos Estados Unidos também então existem alguns casos e aí eu estou mostrando com base no que a gente tem de registro geológico preservado se a gente falar do ponto de vista somente ambiental aí tem vários casos mas falando do ponto de vista geológico como é o caso que eu acabei de mencionar sim tem alguns culpados que têm sido identificados e têm sido punidos Muito bom aqui uma pergunta do professor André Pires Negrão já se buscou elaborar biozonas de espécies que estão em extinção e o desenvolvimento de novas biozonas de espécies que se favoreceram deste cenário antropogênico? André eu acredito que sim porque eu já vi alguns trabalhos com biozonas na verdade não com espécies de extinção mas com registro polínico que aí não necessariamente é algo que está em extinção daquela espécie então já existem alguns trabalhos nesse sentido agora com micro-organismos por exemplo eu não sei se existem aí é um desconhecimento meu mas eu sei que com registro polínico tem muito bom agora aqui tem uma pergunta do Ricardo existem estudos de possíveis marcadores de isótopos estáveis com origem antrópica? sim existem alguns estudos principalmente na Ásia os chineses têm desenvolvido vários estudos com isótopos estáveis aplicados aí a identificação da origem antrópica principalmente isótopos estáveis em micro-organismos isótopos estáveis em regiões de cásticas tem vários estudos nesse sentido e aqui Júnior Martins professor existem registros de plastiglomerados em regiões de depósitos de calcário no Brasil? olha Júnior infelizmente eu não tenho uma resposta para essa pergunta assim especificamente em regiões de depósitos de calcário tem isso não sei responder tá certo então acho que agora a gente encerrou com as perguntas mais uma vez em nome do café geológico a gente agradece a sua presença aqui a sua palestra novamente com esse tema que foi tão legal a gente deixa aqui o aviso de que essa palestra vai ficar gravada no nosso canal no youtube então se você conhece aquele amiguinho que queria muito ver estava em aula estava no trabalho não conseguiu então manda o link para ele vai ficar salvo ele vai poder acompanhar então essa palestra junto com a gente né e aqui só para finalizar mostrando aqui a equipe do café geológico e caso alguém tenha interesse de participar para o próximo ano das discussões indicando palestrantes temas de palestras a gente está aí de portas abertas a gente é legal a gente faz café e estejam sempre muito bem vindos aqui o Bogiane está ameaçando fazer uma pergunta mas será que ele vai fazer mais uma pergunta só manda aí Bogi aí mandou essa é uma pergunta que sempre aparece Bogiane quem seria o melhor marcador do início do antropoceno para mim sem dúvida o plástico vou dar todas as minhas opiniões aproveitar a pergunta dele para dizer se eu acho que o antropoceno deve entrar ou não na tabela tempo geológico acho que sim se o antropoceno em que nível ali hierárquico ele tem que entrar acho que ele tem que entrar como uma idade dentro do holoceno não como uma época dentro do não como uma época dentro do quaternário acho que o início se ele entrar tem que ser a grande aceleração década de 50 e o principal marcador o plástico ótimo acho que essa essa resposta já englobou assim tudo né várias das discussões aí que estão sendo sendo colocadas em pauta hoje em dia então acho que é isso agora sim a gente finaliza sem ameaças do Bojane que está devendo um carreteiro para a gente então a gente agradece aqui a presença de todo mundo mais uma vez e até o próximo ano com mais cafeína geológica um grande abraço para todo mundo um abraço pessoal feliz natal e feliz ano novo para todo mundo tchau 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 tchau